Música É que esse senhor, foi um que não quis me dar as duas peças. Então, foi bem merecido. Claro. Uma pessoa que não é capaz de dar cinco cruzados de esmola, não merece viver. Pois é o que eu sempre digo. É mesmo? Claro, mas ainda mais que... Ah! Pronto. Até mais. Peraí um momentinho. Um momentinho. Onde é que está pensando que vai? Bom, olha, vou falar diretamente de homem para espantalho. Peraí um momentinho. Peraí um momentinho. Peraí um momentinho. Vamos falar assim como dizem de pai para filho. Peraí um momentinho. Mas, filha já não dá. Não, eu estava pensando. Estou dizendo que vamos falar de qualquer hipocrisia, cara. É lá. Sim, sim. Não, diz uma coisa. Com o dinheiro que eu lhe der, vai-se me bebedar? Com o dinheiro? Sim, bem, na verdade sim, eu vou me embriagar. Com o dinheiro que me der, eu vou tomar o fogo. Sim, sim, sim. Não dá nada para um mentiroso. Com o quê? Com o quê? Eu vou ser mentiroso, você está dizendo que eu vou me embriagar com o dinheiro que você me der, olha. E quem se pode embebedar com cinco cruzados? Olha, filha mesmo. Aqui nesse território não há seis esmolas de menos de cem mangos. E quem mais? Mais dez mangos para o imposto de renda. Sabe? Olha, você está pensando que eu vou lhe dar tudo isso? Bem, eu vou lhe dar tudo isso. Olha, eu não gosto de perder tempo. Caia aqui com essa nota. Como disse? Caia logo com esse dinheiro. Você que manda? O que não vai? Parabéns, ele vai lá fora! Parece que vai dar uma boa meia sola! Mãe, você que vai me arrastar? O que você fica? Não tem nada. Não vai me levantar? Ah, não me entende, senão eu trovo outra casa. Não devem estar nas boas costas? Mais uma, será que eu tenho cara de beneficência? Ah, eu sou uma orçã, amiga. Ah, sim. Ah, eu amo-se, porque é minha mãe. Já foi procurar no museu? Não, 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 não. O dinheiro ainda tem, né, mãezinha? Pelo menos eu lhe pedindo boas festas e pelo menos. Amém, rica. Agora a pouquinho eu levar a minha grama, estão deixando com o dinheiro para o saco. Ah, obrigada. Eu ainda vou levar a pouquinho, não é? Ah, mas que pra carinha. Não é difícil, mas a vida não é fácil, né? Obrigado. Não, não, devolve esse dinheiro, é bem. Era, esse é meu território e aqui não admito concorrências, Galinha. Não, sei, Bertona, já tô no, já tô no. Ah, e agora deixa que fecha essa matraca que eu tô com sono e vou dormir. Ah, devolve esse dinheiro. Não, se devolve esse dinheiro. E pra que você vai querer se tá fazendo o arax pra meu mundo? Não, se devolve esse dinheiro. Não, se devolve esse dinheiro. O que aconteceu com o saco? É, ele tirou meu dinheiro. Sim. Mas que tá lindo. Pensa ele. Agora mesmo. Uhum. Escuta, cara! Que hora ele fazia uma pergunta? Tchau! Que horas são aí? Por que vai bater nele? Se perguntei, não sabe? Hum? Como tem que vir a presença de você? Por que se perguntei, não sabe nele me escrever? Que canalha essa busca de sua poça só por dar um compridão, madricola? Você diz que eu tenho todas as chances de vencer, não é? Estou claro! Além disso, olha, ele está caindo solo. Apreste para pegar a maleta dele com dinheiro. Assim é fácil! Como é que você faz? É muito difícil! Você vai apelar com muito cuidado e silêncio, até acarar de mim! Não, já estou! Vai agarçadinho até chegar ao banco! Ele é banqueira? Não, olha, olha! Opa! Olha! Olha! Você pega, tira a maleta dele, atira pra mim e sai ilustrando! Pega, tira a maleta dele, que atira e tá legal! Isso tudo acordar, hein? Não, homem! Isso está servindo como uma sopra! O bicho está difícil e ele tem simente na cabeça! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! O que parece mesmo o sentimento na cabeça? Olha, meu senhor, não é preciso você tirar a maleta dele. Se a perfeita da maleta, tudo isso não é necessário. Entendi, meu senhor, não é preciso você tirar a maleta dele. O que é isso? 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 O que é isso?